O que muito me admira é saber que esse olhar que me mira Atira o que há de mais vago, mas inspira todo o amor que trago E o estrago que deixou no coração, fez fazer essa canção Entre o não e o sim, se perdeu talvez, mas refez um novo homem três Não espere poesias nem o doce ar das marizias Pois os dias se passaram como meses E às vezes os sonhos não são lembrados Todas as esperanças jogadas de lado no mar gelado das ilusões As palavras que bailaram em vão e nada foi dito então Atenção em tudo que for leve Se for pra magoar, releve Deixa estar como ficou Embora diferente, nada mudou Restou apenas o que foi feliz Então me diz o que foi que eu fiz Agora espere um pouco Antes que eu fique louco Que um grito rouco pode te calar E o colar que te dei Jogue fora Pois fui embora E não vou mais voltar Pra esse lugar de ilusões Seja boa Seja boa Seja boa